Parabéns Para aquele amor de trás E a última que ele foi demais Onde o toque assim se faz Parabéns Parabéns Para aquele amor fiel Do meu Tiago e do meu Danilo Seu amor é coisa do céu Parabéns 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 a união É o jeito de alguém O seu dançador é quem É do bem Que faz porém Eu aqui nessa emoção Não sou bem nessa emoção Quero nessa locação Ir além Muito além Para quem faz o bom café Bem quentinho como a gente quer Faz a quem gostou do que é Parabéns Parabéns Para quem não se acha não Se não vermelho não avança não E jogar sujeira no chão Parabéns 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 a união É o jeito de amar também É para saudar a quem É do bem O que faz bem Eu aqui nessa canção Não sou bem nessa emoção Quero nessa emoção Para quem não se acha não É do bem Parabéns 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 Obrigado.